Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí vizinho, dia bonito pro churrasco, né? Chega aí Nestor. Aí sim, esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um zafari pra você. Sozinho aqui, ó. Sozinho. Pronto, vai no senhor. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá peito, meu gente. Banrisul está chegando aos 100 anos e segue se adaptando aos novos tempos, mas sem perder o que nos torna únicos. O compromisso com o crescimento da nossa gente. É por isso que entendemos quando um cliente quer um aplicativo na palma da mão ou uma conversa olho no olho. Estaremos sempre ao teu lado, entendendo que cada cliente é único. Assim como o nosso banco. O Banrisul é um banco único, porque te entende. Black Friday, claro. Black Bull é com multi-ofertas. Samsung Galaxy S23 com claro 5G+, em 21x de 99. E tem mais. Motorola Razr 40 com claro 5G+, em 21x de 99. Você ainda leva o Passaporte Mundo pra usar seu plano no exterior como se estivesse no Brasil. Vá até uma loja ou compre pelo site. Multi-ofertas assim? Só na Black Friday da Claro. Corre pra aproveitar. Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E pra isso você pode contar com o GBUX. Uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multi-coberturas. Opções de serviços de assistência. Além de uma rede de convênios pra cuidar bem de você e de quem você ama. Acesse GBUX.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. Aqui tem tranquilidade. Aqui tem mais de 6.800 médicos. Aqui tem rede própria e os melhores hospitais. Aqui tem muito mais pra cuidar de você. Seja cliente Unimed. O futuro começa agora. Todos os dias, cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados. E 6 bilhões de códigos de barras são lidos. A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos são fundamentais para não deixar o mundo parar. Tecnologia cria automação e gera eficiência. Inovação gera produtividade e cria confiança. Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo. O futuro é agora. Olá, eu sou Alexandre Apel. Está no ar o programa Consumidor RS. Informação, educação, comunicação e direitos do consumidor. Consumidor RS é um oferecimento de Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. Rio Grande Seguros, o teu futuro começa agora. Unimed Porto Alegre, cuidado de você, esse é o plano. Estamos sintonizados no canal Barra. 20, 520 da Cláudia TV Porto Alegre. Com transmissão simultânea para as principais cidades do Rio Grande do Sul. No Vale dos Sinos, estamos sintonizados no canal 26 ou 526. E também em tempo real para o mundo todo. No portal do Consumidor RS na internet, no link BATV online. É o streaming, o Alive. Muita gente nos assiste pelo streaming. Muita gente no Brasil inteiro. Muita audiência em São Paulo, Rio, no Nordeste. Inclusive no exterior. Na Califórnia, doutor Salvador Gulo Neto, doutor André Hart, minha filha jornalista Renata Appel, meu amigo Wanderlei em Paris, na França. Muito obrigado a todos que nos prestigiam com a sua audiência. Veja nessa edição. Entrevista exclusiva no Di Paolo do Boulevard Laçador com o presidente da Unimed, Porto Alegre. Doutor Márcio Pisato, que comentou os resultados da cooperativa em 2023 e projetou 2024. Também respondeu sobre o problema dos associados da Unimed Rio, que eram associados da Golden Cross e que não conseguem atendimento. Também comentou sobre o IP Saúde e a epidemia de dengue. Consumidor RS está começando. O programa Consumidor RS tem o apoio de Panvel Farmácias. Panvel Bem, você, você bem. Rodóio, a escolha é sua, escolha Rodóio. GBX, a proteção certa é para a sua família. Lojas Labs, veste você, veste sua casa. E Cremers, médico, você sabia que os serviços do Cremers estão a um clique de distância? No site ou no aplicativo, o Cremers está sempre pronto para atendê-lo. Acesse cremers.org.br ou baixe o aplicativo e solicite documentos, emita receitas e atestados, faça pesquisas e tire dúvidas com a maior facilidade. É o Cremers ao seu lado, em qualquer lugar, a qualquer hora. Cremers é bom para a medicina, é bom para a vida. Agora, uma dica para você que é empresário ou trabalhador autônomo. Está procurando um ambiente mais produtivo e inovador para tirar suas ideias do papel. O Conectar Hub é o espaço perfeito e fica no coração de Porto Alegre. Centro histórico da cidade, um ambiente amplo e moderno para fortalecer o network e impulsionar a sua criatividade. Você pode alugar salas privativas para fazer reuniões com a sua equipe, montar palestras, workshop, tudo o que o seu negócio precisa para chegar ainda mais longe. Também tem espaço para eventos e um estúdio completo de gravação com tecnologia de ponta e acústica impecável para gravar podcasts, videoaulas, spot, vinhetas e o que mais você precisar para dar voz ao seu projeto, ao seu produto. Para conhecer mais sobre o Hub, é só acessar o site conectarhub.com.br O Hub da Inovação do Sim de Lojas Porto Alegre. A Lebs tem um recado para você. Está sem tempo de ir até uma das lojas? Acesse lebs.com.br Lá você encontra tudo o que precisa e recebe no conforto do seu lar. Lebs, a sua melhor parceira no dia a dia. Entrevistamos com exclusividade o presidente da Unimed Porto Alegre, doutor Márcio Pisato, que comentou os resultados da cooperativa em 2023 e projetou 2024. Também respondeu sobre o sério problema dos associados da Unimed Rio, que eram associados da Golden Cross e que não conseguem atendimento. também falou sobre o IP Saúde e Epidemia de Dengue. Pode rodar a entrevista, tchau. Olá, eu sou o Alexandre Apos, e estou aqui na galeteria de Paolo Mulevar Laçador. Sexta-feira, Dia Internacional da Mulher, chuva em Porto Alegre, com um bate-papo com o presidente do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre, doutor Márcio Pisato. Quero agradecer, peço para o Tiago fazer uma imagem do gerente de relações institucionais da Unimed Porto Alegre, o Gerson Silva, que nos proporcionou essa gravação nesta sexta-feira e já vai ao ar agora, segunda-feira, com o doutor Márcio Pisato. Bem-vindo, doutor Márcio. Apel, sempre um grande prazer em falar contigo e com os telespectadores aqui no teu programa. Estava sentindo a tua falta, só tenho mandado a tua filha para os nossos eventos. É verdade, é verdade. A Fernandinha tem me substituído e o doutor Alcides Mandelli Sturff me diz assim, Apel, nossos filhos saem melhores que nós. A tua filha é melhor que você. Eu digo, é milho do coração, eu fico muito contente com isso. Ele pediata, né? Sim. Então, ela realmente, a guria, agrada muito, ela é muito competente. Eu tenho que fazer as minhas palavras e falar nos doutor Cid. Eu também fico muito satisfeito com meus dois filhos, os dois médicos. Os dois médicos. O meu filho aqui em Porto Alegre e a filha trabalha com pesquisa, que é cardiologista, trabalha com pesquisa na AstraZeneca nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos? A tua filha está nos Estados Unidos, eu não sabia. Já faz cinco anos lá. Cinco anos? Desde os Estados Unidos, passou três anos em Gotham, dentro da Suécia. No Suécia. Da AstraZeneca, e agora, o projeto de pesquisa dela progrediu, ela foi convidada a voltar para os Estados Unidos, a fábrica da AstraZeneca perto de Washington. Mas que maravilha! E o teu filho, ele é anestesista também. Anestesista, terceira geração de anestesistas. Terceira geração. O pai era anestesista. Exatamente. Eu conheci teu pai, uma figura maravilhosa, um querido, né? Muita saudade dele. E vocês anestesiam juntos, trabalham juntos por vezes? Doutor, eu... Desde 2017, o tamanho do Unimédio Porto Alegre, com a minha atuação, eu tive que fazer uma escolha muito difícil. Ah, tu não está nesse sentido? Me dedicar praticamente, somente para a gestão. Eu faço ideia. Eu faço ideia. O Unimédio Porto Alegre, maior operadora da região sul do país, passamos de 640 mil beneficiários... 640 mil? 900. Estamos indo para a 640 mil. Porto Alegre e Grande Porto Alegre. Os 46 municípios da nossa área de atuação... 46. A área de ação do Unimédio Porto Alegre vai de Torres a Mostarmos, na região metropolitana até Esteio Sapucaia e na região centro-sul, Guaíba, Tamatua, Dom Feliciano, vai até essa região. Viamão. Claro, né? A sua cidade, Viamão. Eu sou cidadão viamanense. O ano de 2023 foi bom para o Unimédio Porto Alegre? Que entregas importantes foram feitas, doutor Márcio? Bom, nós, do Unimédio Porto Alegre, em primeiro lugar, o ano de 2023 foi um ano muito difícil para toda a saúde suplementar do país. Por quê? Aumento do uso pós-pandemia. Então, todos os indicadores estão muito acima da média histórica de toda a saúde suplementar. Maior número de consultas por beneficiário, maior número de exames por beneficiário, algumas patologias por exames não feitos durante a pandemia se abudizaram, mais graves. E isso aumentou bastante o custo de todas as operadoras. Prejuízos bilionários de grandes plenhas em todo o mercado. Que mesmo, doutor Márcio? Bilionários. Meu Deus do céu. Nós, da Unimédio Porto Alegre, tomamos N medidas de gestão. E graças aos nossos colaboradores, a medidas que nós tomamos, nós tivemos os melhores resultados de todo o sistema Unimédio do país. Opa! Obrigado, é um grande bom. Claro. É muito fácil fechar o financeiro muito positivo e daí compensa o déficit operacional. Claro. Mas que coisa, o que resulta impressionante. Exatamente. Então, nós fizemos algumas grandes entregas no ano passado. Para a cidade de Porto Alegre, claro, todos os porto-alegreenses conhecem um prédio de praticamente 3 mil metros quadrados. Muito bonito. Não só bonito, mas tudo ecológico, corretor de água, vidros com filtro solar para gastar menos eletricidade na refrigeração, equipamentos todos de ponta. A nossa ressonância magnética só tem duas da média caratina do mesmo porte. Também pensando na ecologia, a quantidade de gás L para o uso da ressonância é bem menor, grande, então é uma geração muito mais avançada da ressonância. De onde é o equipamento desse? Qual é a nacionalidade? É Philips. É Philips. É Philips. Mais um corpo de ganho. Um corpo de ganho. Também, no ano passado, na linha do Peçanha, entregamos à comunidade e aos nossos beneficiários uma casa para atendimento do espectro autista. Espetacular. Eu estive lá. Estive lá na igreja. uns 640 metros quadrados. Um espetacular aquilo lá. Espetacular. E o movimento, como é que está lá? E o movimento, a casa está lotada. Está lotada? Abrimos uma segunda casa na Zona Norte. Isso aí eu não estou sabendo. E abriremos no abril desse ano. Não gosto de botar a data de inauguração e onde tem obra que sempre pode... Sempre pode. Sempre pode atrasar. Sempre pode atrasar. No tempo que andava o nosso prédio da 24 de outubro, teremos uma outra unidade para atendimento dos pacientes do espectro autista. Essa questão do espectro autista ela é muito complexa. Porque existem graduações. E tem pessoas que depois de adultos se descobrem que tinham transtorno do espectro autista por alguns comportamentos que eles mesmos não entendiam. O seu negócio tem uma complexidade grande. uma grande complexidade como se eu mesmo falasse vai de zero a sempre. Tem graduações. Exatamente. Muitos autistas estão tendo um diagnóstico que são autistas um bocacinho mais leves para todos poderem entender e vão fazer o diagnóstico lá muito adiante. Pessoas da nossa idade dos nossos colegas das classes escolares não existiam. Então tinha sempre alguém que tinha uma dificuldade que era mais agitado alguém que era mais tímido alguém com dificuldade disso dificuldade daquilo mas todo mundo levava e era tratado de verdade e se levava em verdade. Adiante. É a pura verdade. Doutor Márcio nós estamos com um alarme epidemiológico no Brasil. Deus. A União de Porto Alegre está preparada para atender pacientes com sintomas de dengue doutor Márcio Pizarro? Claro que está. Estamos muito preparados. E os prontos atendimentos? Prontos atendimentos. Aumentaram já a quantidade de pedidos de exame. Ah, pronto. Já te faço a seguinte provocação. Para quem esteve preparado e ajudou a comunidade de Porto Alegrense montando barracas para atendimento da população em geral não só os nossos beneficiários não morridos para atender com o Covid. Me lembro disso. Não morridos. Nós vamos sim ter toda, temos total capacidade para atender bem. Total capacidade. Tem muita gente surpresa, né? Já tem gente morrendo em grande quantidade, Doutor Márcio. Como é que se faz para controlar isso? É só o cuidado dentro de casa, reservatório de água? Tem alguma coisa que se possa fazer? Algum veneno? Alguma coisa que se possa aplicar? Tem casos de saúde pública. Eu também. Quem é responsável por isso são nossos órgãos de vigilância. Eles que têm que nos ajudar, cada um tem que fazer a sua parte, mas cabe a eles também fiscalizarem e ajudarem nesses depósitos de água, de periferia de cidades onde pode ter recepientes que possam haver se contaminado. Doutor Márcio, a população brasileira, em especial a nossa, do Rio Grande do Sul, vive cada mês, cada vez mais. A nossa população está ficando idosa, Doutor Márcio. E o idoso demanda mais para o serviço na área da saúde. Como é que vocês enxergam isso? Há um risco de os produtos a ficarem muito caros. Nós já perdemos o bônus demográfico pelo país. Todos sabem que a pirâmide tem a base de novos para sustentar e entrar lá no corpo da pirâmide. A pirâmide já está um bônus. verdade. Verdade. E aqui, no Rio Grande do Sul, é o estado onde a faixa etária é mais alta. Isso não é de agora, vem acontecendo ano após ano. E tende a ficar, a idade média da população ficar mais elevada. Estamos vivendo mais e também a taxa de natalidade está menor. Pois é, isso é outra coisa. O número de partos em Porto Alegre de um ano para outro, estou falando, em Porto Alegre como um todo. Caiu percentualmente bastante. É mesmo. Então, além da base não estar sendo reposta, o corpo da pirâmide está vivendo mais. Estamos preparados. nós temos um programa incipiente que nós temos que é 80 a mais. 80 a mais. Estamos cuidando dos velhinhos de pessoas, não vou botar velhinhos, de mais de 80 anos, com um time de enfermeiras ocupar que vai à casa do paciente. claro, com a permissão do paciente, nossa equipe vai lá, vê se, além da orientação da medicação, da alimentação, orienta coisas bastante simples da casa, que a gente não vai, notando que os anos vão passando, aquele tapete no corredor, tem uma escada, tem uma escada, não pode subir branquinho para pegar cor e subir escada, tem que ter muito cuidado, porque as pedras normalmente podem ser fatais. exatamente. É muito difícil, corrimão, na escada, tem um apoio, o chuveiro, no box, é uma coisa, muitas vezes a gente não nota que os anos vão passando, sempre subir subir no banquinho para trocar aquela lâmpada. Trocar a lâmpada. Tem uma capilha do relógio subindo daqui que meu Deus vai acabar descendo daqui. Exatamente, então tu não, uma autodefesa não quer te debilitado ou incapaz de fazer, uma coisa é trocar a pilha do relógio. Tem que chamar alguém para trocar a pilha do relógio. Eu sempre troquei e vou trocar de novo, pois é. Mas só que deu 60, deu 50, deu 80. Vai ter a queda ao sono, vai ter a fratura do colo de fêmeo. Então, estamos lá, esse programa é um programa que a gente iniciou, ainda está em sequência, mas eu acho muito legal esse lado. E depois... Eu acho isso maravilhoso, doutor Márcio. Os nossos 640 mil beneficiários, a gente tem alguns milhares que têm mais de 80 anos. Alguns milhares e mais de 80 anos. Puxa, isso é muito interessante. Eu fico feliz de ver que as pessoas estão vivendo mais. Mas, por outro lado, exige todo um comportamento da família, exige muita paciência, porque o idoso fica intolerante. E os que têm problema cognitivo, ou já por Alzheimer, ou esclerose mesmo, ficam inconvenientes, é muito difícil cuidar das pessoas idosas. Tem amigos aí que andam com problemas de saúde, até pessoais, e que não aguentam mais cuidar do pai da mãe velha. E é isso, a gente pega alguém, uma cuidadora, mas o familiar não aceita cuidador, o problema que é ter um velhinho gado. Obrigado, Tomás. Apel, eu, há uns anos atrás, uns oito anos, eu tive a oportunidade de conhecer o sistema de saúde português. O português? Exatamente. Apel, eu fui coordenando uma missão de médicos do sistema Unimed para conhecer o sistema de saúde português. Sistema totalmente estatal, onde eles têm algumas coisas que deixaram muito impressionantes. É mesmo, Fernando? Uma delas é um pontuário único para todos os pacientes. Ah, isso é bom. Excelente. Isso é bom. Mas ele, na tua provocação, ele disse, quando o cidadão português, toda a trajetória da vida, do nascimento até o óbito. E aí, uma coisa que me chamou muito a atenção lá nessa biserna, tem uma fase da vida onde o pai, o vô, o vôzinho, então, o vô, está velhinho, e o chefe da família, e o pai, o filho do vô, ele está responsável, está no auge da sua vida profissional, sendo muito cobrado da sua empresa, ele está com o filho, criança ou adolescente, tem que dar atenção e tem que dar atenção para os pais. Essa, quadro para a jornada, pai, família, filho, emprego, ele fala, meu Deus, doutor, porque eles têm um olhar de muita atenção para essa pessoa que está no meio da estrada da vida daquela pessoa, mas ele está com um fardo muito pesado. Muito pesado. Muito pesado. está lá com os pais, família, o seu serviço cobrando em grosso impacto e com o filho pré-adolescente em casa e que tem que dar atenção. Então, tem que ter cuidado nessa fase de todo aspecto, mas tem que ter bastante cuidado e era um fato que eu nunca tinha me acentado. Nesse chefe de família que tem que me dar múltiplos cuidados. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Na volta, eu vou entrar em dois assuntos delicados. Eu sei que eu posso abordar o doutor o Márcio, ele toca tudo. Nós vamos falar sobre IP Saúde e sobre essa carteira de associados da Blue Life que foi comprada pela Golden Cross, que foi comprada pela Unimed Rio e só dá pipi nisso. A minha mãe, falecida mãe, era associada da Blue Life, foi para a Gold e foi para a Unimed Rio. Meu Deus do céu, que eu passei. Topa falar sobre esses dois assuntos? qualquer assunto. Rápido intervalo, nós já estamos de volta. Eu posso não saber de tudo melhor às vezes nem saber. Mais uma coisa eu sei, ninguém vai te dizer. Amigo, amar alguém a fundo é coisa séria de querer. Cuide de quem te quer e cuide de você. Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que... Fica, 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 tudo bem. Panvel. Você já parou pra pensar Você pode se casar uma vez, você pode se casar uma vez, duas vezes ou nenhuma. Pode ser pai ou mãe, de cachorros, de plantas ou de filhos. Você pode descobrir um novo talento. Pode se transformar. Você pode sair e viajar para conhecer o mundo. Ou pode conhecer cada vez mais você mesmo. As possibilidades estão aí todos os dias. E a vida vai acontecendo enquanto estamos aqui fazendo planos. Mas o que realmente vai acontecer daqui pra frente? O futuro é mesmo imprevisível. Mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos. Pra que você tenha proteção, tempo, tranquilidade financeira e qualidade de vida. Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará pra toda a vida, é o nosso cuidado com tudo e com todos. Icatu. 30 e pra toda a vida. GEMO GEMO Qualidade comprovada. Black Friday Claro Black Bull é com multi-ofertas. Samsung Galaxy S23 com Claro 5G+, em 21x de 99. E tem mais. Motorola Razr 40 com Claro 5G+, em 21x de 99. Você ainda leva o Passaporte Mundo pra usar seu plano no exterior como se estivesse no Brasil. Vá até uma loja ou compre pelo site. Multi-ofertas assim só na Black Friday da Claro. Corre pra aproveitar. Movimento. Ato ou efeito de mover-se. Sair de um espaço. Movimentar-se. Na sua rua, no seu carro, na sua vida, nós nos movimentamos. Em busca de um novo lugar, de um novo movimento, de uma nova realidade. Um espaço para chamar de ser, de nosso, que está presente na cultura, no esporte, na sua vida, está presente no seu movimento. porque, para nós, movimentar-se é uma escolha. É evoluir. Rodoio. A escolha é sua. Escolha Rodoio. De volta ao Consumidor RS, que tem o apoio de Gimo. Gimo, qualidade comprovada. Acessando o gimo.com.br, você confere as novidades dos produtos Gimo para nós, consumidores. Icatu Seguros, especialista no que tem valor para você. FBV 2024. Aprenda a reter talentos na sua equipe. Garanta o seu ingresso. Assista agora a continuidade de nossa entrevista com o presidente do Anemédio Porto Alegre, doutor Márcio Pisato. Estamos de volta aqui na galeteria de Itaúlio, nesta sexta-feira, 8 de março, dia Internacional da Mulher. Aqui na galeteria de Itaúlio, no Boulevard Lassadour, dia chuvoso. Mas eu acho chuva bonito, doutor Márcio Pisato, meio que o estado no bate-papo do doutor Márcio Pisato, presidente do Conselho de Administração da nossa União de Porto Alegre. Eu gosto de chuva, porque o nosso estado é um estado agrícola. O nosso agronegócio responde aí por uma fatia substancial do nosso PIB. Então, é bom que chuva. Nós precisamos que a produção cresça, enfim. Doutor Márcio, eu disse antes do intervalo que eu iria tocar em dois assuntos bem chatos. Vamos lá. O primeiro é o IP. A União de Federação, junto com as suas singulares, com a Porta Alegre, não poderia assumir o serviço médico do IP e diz que parece que não tem volta, doutor Márcio. Eu vejo amigos meus me dizem assim, ah, eu sou ginecologista. Eu gasto mais no estacionamento da Santa Casa do que no horário que eu recebo para fazer um parto. E se é um parto normal, eu tenho que ficar à disposição daquela partorente algumas horas. Meu valor é ínfio. Tem médicos pelo interior, até aqui na capital, que estão cobrando um valor moderador que não está previsto no contrato. O senhor me atende pelo IP, mas eu vou lhe cobrar R$ 150,00 por fora. Eles vão se queixar para o IP, o IP diz que não pode. Mas como é que esses médicos vão sobreviver a isso? O senhor enxerga alguma solução para o nosso IP, doutor Márcio? Bom, primeiro lugar, quero deixar um grande abraço para todas as mulheres que estão nos assistindo nesse dia Internacional da Mulher. Todo dia é o Dia da Mulher, mas hoje é um dia marcado para nós, 11 de março, e o dia de hoje. Mó, sobre o IP. É histórico o déficit do IP, má remuneração em toda a linha do IP. e o governador o Greg Leite propôs uma majoração nas mensalidades dos beneficiários do IP na tentativa de melhorar esse déficit histórico. Quanto à remuneração do IP, déficit ou déficit do IP, o senhor estava normal, não tem profundidade para discutir. Mas, nós, Unimed, Porto Alegre, nós, sistema Unimed do Rio Grande do Sul, com a responsabilidade que nós temos perante todos os gaúchos, nós não podemos virar as costas a praticamente um milhão de gaúchos dos nossos que pertencem ao Instituto de Previdência do Estado. Já em conversa com o governador, nós oferecemos, se fizessem, ferramentas de gestão, de controle, de auditoria, para atuar de forma junto ao IP para ajudá-los na gestão desse plano de saúde. Nós, no Estado, nós, as 27 Unimed do Estado, temos dois milhões de beneficiários. Então, é o dobro do dinheiro. É o dobro. e todas as Unimed estão equilibradas econômicas e financeiramente. Então, fica aqui no ar a nossa... Estendamos a mão se não precisar-se de qualquer tipo de auxílio. O Dr. O Dr. O Dr. Diretor da Saúde do IP disse que não fazem ver que nós recebemos faturas de clínica que nós nem sabemos quem são. Sem procedimentos ou laboratórios que nós nem temos credenciamento mandando cobrança para nós. É uma baburda. Acho que realmente precisa de um choque de gestão ali. Que coisa séria isso. E mais, o plano do IP não é fiscalizado pela Agência Nacional de Saúde suplementar. Ela não atinge o IP. É o Tribunal de Contas do Estado que fiscaliza. por isso que eu abordei sabendo de alguns problemas que tem o IP por isso que oculto as forramentas de gestão nossas do sistema Unimed. E o IP é uma autarquia e não é uma operadora de planos de saúde. Ele não está sob o guarda-chuva da Agência Nacional de Saúde suplementar que é quem regra todos os planos de saúde do país. doutor Márcio, eu vivi essa situação particularmente. Meus pais tinham plano de saúde Blue Life aqui em Porto Alegre, hoje já falecidos. A Blue Life foi vendida para a Golden Cross. A Golden Cross foi vendida para a Unimed Rio. se era uma dificuldade para pagar, conseguir o boleto e se ligava para a Unimed Rio. Era uma dificuldade tremenda. Minha mãe faleceu no hospital da Unimed em São Roque, interior de São Paulo. Alguns meses depois eu recebi uma ligação com uma cobrança imensa de mensalidades em atraso da Unimed Rio. Mas a minha mãe faleceu. Já faz seis meses e faleceu dentro de um hospital da Unimed de São Roque. Quer dizer que vocês que pagaram a conta lá não souberam que ela faleceu lá dentro? Vocês não têm esse tipo de informação? Bom, quem teria oficiado da Unimed Rio que não estão conseguindo ser atendidos, doutor Márcio? Como é o sistema aqui no Rio do Sul que está pensando em ajudar essas pessoas a resolver isso? Bom, vamos lá um pouco para a história. Vamos. A gente tem mais de 60 que a gente viveu a história, não precisa nos contar. Exatamente, nós vivemos. A Unimed Rio há cerca de 10 anos, talvez um pouco mais, comprou a carteira de pessoa física da Golden Cross, não o total da carteira. A Golden Cross continua a existir. Comprou uma parcela da carteira que é a carteira de pessoa física. Foram em torno de 200 mil vivas do país todo à época. 200 mil? Eu não sabia desse número. Muitas vivas. Muitas vivas. A Unimed Rio começou a ter problemas de gestão até meio há muito tempo. Me lembro que o doutor Márcio disse que tem botão de dinheiro no filme em lance. É um verdadeiro absurdo. Nós não acordamos com isso. O doutor Márcio estava meio revoltado na época. O doutor Celso Barros ex-presidente da Rio, foi presidente da Unimed Brasil e também era diretor do Fluminense. A Unimed Rio teve problemas seríssimos de gestão. Teve uma intervenção da agência. A agência está dentro da Unimed Rio também há praticamente 10 anos. Os problemas de gestão vieram se agravando. a Unimed Rio chegou a ter 1 milhão e 200 mil beneficiários. Está com menos de 500 mil atualmente. E nos últimos tempos ela, por falta de fluxo de caixa, deixou de pagar várias Unimeds do país, inclusive a 68 Unimeds da região sul do país. Meu Deus do céu, esteve um débito milionário para conosco. Não desmorgenamos e protegemos negociações, pagando um pouquinho atrasado e essa dívida se tornando vultuosa. Até chegou o limite, chegou o limite e não deu mais. E há 68 Unimeds da região sul do país, as 27 aqui do estado, mas a de Santa Catarina e do Paraná suspenderam o atendimento dos beneficiários da Unimed Rui em toda a região sul. Belo Horizonte também está com atendimento exposto, Campinas, Recife, Fortaleza. Fortaleza está falando com o presidente de lá, está suspensa com o movimento desde outubro. Desde outubro. Mas isso é muito grave, essas pessoas vão fazer o que? Então, nós aqui da Unimed de Porto Alegre, acompanhando toda a região sul do país, a gente suspendeu o atendimento na quarta-feira da semana passada, convivendo todos os prazos regulatórios. Inclusive, antes de mandar a carta que nós vamos suspender o atendimento, que eu preciso de 48 horas úteis para fazê-lo, foi uma sexta-feira, eu fiz um telefonema pessoal para o Romão para os dois para o Rio, implorando para que ele pagasse. Ah, você fez um telefonema pessoal para ele? Sim, eu não conheci de longa data. Mas, nós não levantamos mais. Ele perguntou se eu não tenho caixa. Ele disse que não tinha caixa. Não tinha caixa. Então, suspendemos o atendimento. Apel, o que andou de lá para cá? A Federação do Estado do Rio de Janeiro era uma operadora muito pequenininha, primeiro absorveu todos os clientes da Unimed Rio no Estado do Rio, com exceção da Estado do Rio de Janeiro. E, uma reunião nessa terça-feira, na Agência Nacional de Saúde, onde estavam presentes o presidente da Unimed Brasil e o presidente da Unimed Nacional e o presidente da Federação Rio, procuradores da agência, se firmou um acordo e os beneficiários da Rio passarão para a Unimed que perde a Federação das Unimeds do Estado do Rio de Janeiro. E a Unimed Rio vai ser simplesmente uma prestadora e não uma operadora. A Federação alugará pronto-atendimento no hospital da Unimed Rio. Esperemos, que a Unimed Federação consiga organizar essa situação e a data para essa migração seria agora em abril. Os débitos da Rio são bilionários, não é bilionário? Bilionários. Todos nós temos a maior boa vontade, mas nós estamos com a nossa área comercial com muito ativos em cima dos beneficiários da Rio que queiram migrar para a Unimed de Porto Alegre, absorvendo carência, facilitando o pagamento. Não é possível migrar? Estamos a abrindo isso. Isso é uma excelente ideia, Domásio. Exatamente. Excelente ideia. Temos procurado as centenas. Nós já fechamos até a data de ontem em torno de 140 pessoas já migraram para a nossa carteira e temos procurado as centenas. Somos literalmente filas para a gente atender. Ah, tem uma coisa que tem que ficar muito clara. Nós temos responsabilidade em cima dos 640 mil beneficiários que pagam religiosamente o Unimed de Porto Alegre. Nós não temos como dar cobertura ficar com o custo de quem nos dá um centavo de receita. É óbvio. nós somos uma cooperativa, não somos uma estatal. Exatamente. precisamos ser sustentados. Há um que sustentados. Estamos hermanados, pacientes internados, pacientes com tratamento de crônio, câncer e amiguares, estamos atendendo. Consultas, cirurgias eletivas estão todas suspensas desde quarta-feira da outra semana. espero que a Fergie junto com a ONS consiga suplantar esse Unimed do Brasil. Eu estava junto com a Doutor Omar estava junto com essa reunião. Então, estamos preocupadíssimos com essa situação. 200 mil pessoas? Já desidratou muito. A Fagia desidratou muito, porque a crise da Unimed vem há mais de 10 anos. Muitas pessoas migraram. Não migraram. Pessoas que não têm condições com a mensalidade mais não conseguem ir para outro plano. Quem pode já migrou. Para a gente concluir nossa entrevista, gostei dessa. Você que tem o Unimed Rio aí, não está conseguindo atendimento, procura o Unimed Porto Alegre, vai fazer sua migração. Para a gente concluir, semana passada a Camindinha esteve lá com o Thiago em Gravataia, vocês dobraram o tamanho da Unifácio Gravataia? Exatamente. Nós reinauguramos, porque já existíamos, repaginamos totalmente a nossa unidade. Eu estive lá na inauguração primeira. Estive lá, gravei contigo. Olha, já fazem os aninhos, já fazem os aninhos. E repaginamos, dobramos o número dos consultórios, dobramos, aumentamos o número de especialidades médicas que lá vão ser atendidas. É isso, tá? São mais de 10, Ah, são mais de 10? São mais de 10. assistentes. Exato, vou faltar algum. Claro, católico, calmo, gastro, pediatra, ginecto, ginecto, cardio, pneumo, pneumo, pneumato, já disse? Pessoas são mais de 10. Mais de 10 que mesmo. E foi uma festa, o vice-perfeito teve lá, ficou feliz, a gente, a nossa festa. teve uma representatividade bastante grande, secretário de saúde, doutor Levita, vice-prefeito do nosso cooperato, doutor Weston, que é o diretor do João Beto, que é da Santa Casa, estava lá, então a comunidade médica prestigiou muito o nosso evento. Estamos muito felizes. Que bom, eu sei que tinha bastante gente lá. Isso é bom, a população precisa desse atendimento qualificado. Doutor Márcio Pizarra, do meu amigo Gerson Silva, que me deu, preocupado com o nosso Grêmio, doutor Márcio, o Internacional está montando uma máquina de jogar futebol, eu acho que vai ganhar tudo, já vai começar por esse campeonato da Ux, o Grêmio não tem condições de disputar uma partida com o Internacional, foi estimado que o Internacional fez, muito no Grêmio, já tomamos um bem de volta, preocupado, doutor Márcio, muito preocupado, e o Hospital Vigilento passou um velho com o Grêmio, e cada vez aumentam mais os jogadores legionários, doutor Márcio, o que está vendo com o nosso Grêmio? O senhor precisa ser presidente lá, eu vou me lançar como o próximo presidente do Grêmio. Ah, então, se eu inventar alguma coisa além de Unimed, eu acho que eu vou ter muita dificuldade em casa, sabe? A gente já tem uma agenda que é quase dia outono, assistindo muitos perguntas da noite, não, é Unimed, 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 e vamos lá, e já tem bastante tempo de cabeça para levar pela frente, quando não são os nossos, é uma Unimed rir, tudo mais, tem nada a ver com isso, e acaba subindo essa bala, acaba repercutindo aqui na gente. Tudo bem, alegria conversar com o senhor, doutor Márcio, parabéns pelo seu trabalho, o senhor é muito bem-vindo pelo grupo de funcionários todos, eu tenho muitos amigos lá dentro, eu gosto muito da sua maneira de dirigir a nossa Unimed de Porto Alegre, mais uma vez, um abraço ao Gerson Silva, meu amigo querido, agora vamos comer um galeto, galeto de pão, é espetacular, vamos nessa? Vamos, sempre muito bem atendidos, é verdade. Obrigado, pessoal. E nosso programa vai ficando por aqui, desejando a todos uma abençoada semana. Se você tem dúvidas e reclamações envolvendo as relações de consumo, acesse consumidorrs.com.br. Link, aqui, registre sua reclamação, no alto à direita da ROME. Sua dúvida será respondida e, se for o caso, faremos uma mediação com o fornecedor reclamado. Esse é um serviço gratuito de utilidade pública do Consumidor RS, graças ao apoio de nossos parceiros. Nossos programas e matérias também podem ser assistidos no link tv do consumidor rs.com.br e no nosso canal do YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Black Friday Claro Black Bull é com multi-ofertas. Samsung Galaxy S23 com Claro 5G+, em 21x de 99. E tem mais, Motorola Razr 40 com Claro 5G+, em 21x de 99. Você ainda leva o Passaporte Mundo para usar seu plano no exterior como se estivesse no Brasil. Vá até uma loja ou compre pelo site. Multi-ofertas assim, só na Black Friday da Claro. Corre para aproveitar. O futuro começa agora. Todos os dias, cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados e 6 bilhões de códigos de barras são lidos. A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos são fundamentais para não deixar o mundo parar. Tecnologia cria automação e gera eficiência. Inovação gera produtividade e cria confiança. Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo. O futuro é agora. Ser feliz é agora Viajar pelo mundo é o que eu mais queria Na terra, na água, no mar eu vou de Sesc E com meu bem Fazer-se aqui Na alegria Com o Sesc o destino é ser feliz Acesse o site e compre no Sesc mais próximo Ser feliz O Banrisul está chegando aos 100 anos e segue se adaptando aos novos tempos mas sem perder o que nos torna únicos o compromisso com o crescimento da nossa gente É por isso que entendemos quando um cliente quer um aplicativo na palma da mão ou uma conversa olho no olho Estaremos sempre ao teu lado entendendo que cada cliente é único assim como o nosso banco O Banrisul é um banco único porque te entende Eu posso não saber de tudo Melhor às vezes nem saber Mas uma coisa eu sei ninguém vai te dizer Amigo, amar alguém a fundo É coisa séria te querer Cuide de quem te quer e cuide de você Seja lá o que faz bem pra você Conte com a Panvel que Fica, 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 fica tudo bem Panvel Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco Tem quem salga antes E quem salga depois Faz no espeto ou na grelha Com aperitivos ou direto ao ponto E tem o Nestor Aí vizinho Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí Nestor Aí sim Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito tem sempre um Zafari pra você Zafari Economizar é comprar bem Dessa vez tá peito, meu gente